Quem vai subir? Quem vai subir? Breve vem o momento final É a hora fatal que vai acontecer Num segundo esse céu vai se abrir Num instante surgir, Jesus aparecer Nunca mais haverá pranto e dor É só paz e amor E nem morte enfim Quem vai ouvir a prometa tocar E o seu nome chamar Filho meu, vem a mim E o corpo começar a levitar Pelos ares voar Pelo espaço sem fim E a mesa com Jesus assentar De alegria chorar Tudo chegou ao fim Quem vai subir? Quem vai subir? Nesse dia que vem Nova Jerusalém Quem vai subir? Quem vai subir? Destes vagas trajas E coroa ganha Quem vai subir? 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 Lá verei Jesus como ele é Como prêmio da fé Aos seus pés chorarei Patriarcas Patriarcas E profetas E profetas Verei Os santos que morreram Na arena dos leões Lá verei Meu irmão que partiu Minha mãe que subiu E o meu pai que se foi Nunca mais terei fome de pão Nem o meu coração Vai sofrer amargor Minha casa será como um tesouro Minha rua de ouro Lá no céu do meu rei Quem vai subir? Quem vai subir? Neste dia que vem Nova Jerusalém Quem vai subir? Quem vai subir? Quem vai subir? Vestes vagas trajas Quem vai subir? E coroa ganha Quem vai subir? Quem vai subir? Quem vai subir? Neste dia que vem Nova Jerusalém Quem vai subir? Quem vai subir? Vestes vagas trajas Quem vai subir? Quem vai subir? Quem vai subir? Quem vai subir? Amém